A quarta rodada do Campeonato Paranaense já está chegando, olha só o que vem por aí. O Rio Branco vai receber o Arucô, o Leão perdeu na rodada passada para o Coritiba por 1x0 e está pensando nos 3 pontos. O Arucô também vem de uma derrota por 1x0 para o Fosto Iguaçu e precisa conquistar a vitória. Você acompanha esse confronto na quarta-feira a partir das 3h10 da tarde. O Cascavel vai receber o Cianote. A Serpente fez um bom jogo na rodada passada que acabou em empate em 3x3 com o Azuris. Já o Cianote está com força após vitória para cima do Londrina por 1x0. Este jogo você vê na quarta-feira a partir das 6h55 da tarde. O Atlético vai receber o Foz do Iguaçu. O Furacão é o líder e está embalado após vitória por 1x0 em cima do Maringá. O Azulão também está preparado para balançar as redes, hein? Bateu o Arucô por 1x0 no último sábado. Este jogo você vê na quarta-feira a partir das 6h55 da tarde. O Azuris vai receber o São Joséense. O time de Pato Branco empatou com o Cascavel em jogaço que acabou 3x3. Já o time de São José dos Pinhais perdeu na rodada passada. 2x1 para o Operário e agora só quer saber de vitória. Você acompanha esse confronto na quarta-feira a partir das 6h55 da tarde. Na reedição da final do ano passado, o Maringá vai receber o Coritiba. A equipe Maringaense precisa se recuperar após perder para o Atlético na última rodada. Já o Coxa vem de vitória por 1x0 em cima do Rio Branco e segue 100% no campeonato. Você vê esse confronto na quarta-feira a partir das 9h10 da noite. O Londrina vai receber o Operário. O Tubarão vem de derrota, perdeu por 1x0 para o Cianorte e precisa vencer. Enquanto isso, o Fantasma está embalado depois do 2x1 em cima do São Joséense. Este jogo você vê na quinta-feira a partir das 7h40 da noite. Fique ligado na N Esportes para não perder nada do Campeonato Paranaense. Fique ligado na N Esportes para não perder nada do Campeonato Paranaense.